E a justiça concedeu uma liminar que suspende dois itens no decreto municipal que regulamenta o transporte remunerado de passageiros por meio de aplicativos em prudente. A determinação barra e a exigência de que o veículo seja identificado com o nome do aplicativo por meio de um adesivo e também de que o veículo seja emplacado em prudente. Essa liminar foi concedida por meio de um mandado de segurança requerido pelos próprios motoristas do setor. A prefeitura informou que vai cumprir a medida judicial.